E olha, um carro acabou pegando fogo na manhã de hoje. E isso tudo aconteceu na Avenida Fernandes Lima, aqui no bairro do Farol. O corpo de bombeiros esteve no local. E o Bruno Protássio vai nos contar como tudo isso aconteceu. E você acompanha os detalhes aqui no Fenômeno. Vamos ver. O fogo chamou a atenção de quem passou pela Avenida Fernandes Lima. O carro foi consumido pelas chamas. O condutor do veículo descia a Avenida Fernandes Lima. Ele estava com a esposa no carro e parou naquele semáforo. Foi aí que um motorista o alertou do fogo na parte traseira do carro. Ele conseguiu vir até aqui e jogar o veículo para a calçada. Segundo o condutor, o fogo começou na parte de baixo. Apenas um foco, mas depois se espalhou rapidamente. Não sobrou nada do veículo. Os bancos foram destruídos. Os pneus também. Até a cor do carro mudou. Ele era preto. A maior preocupação do dono era uma possível explosão do cilindro de gás natural. A causa do incêndio não foi identificada. O veículo não possuía seguro. Felizmente, ninguém ficou ferido. O que é 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 o que Obrigado.